E aí clã, Sheldão aqui. Hoje a gente está voltando com The Last Faith. O Metroidvania é sensacional para multiplataformas, a gente está fazendo o gameplay mais ou menos completo. No último vídeo a gente fez o primeiro final do jogo e hoje a gente vai dar uma exploradinha. Vamos lá? Muito bem, estamos na maravilha de Illigard. A primeira coisa que faremos é... Vamos encontrar um item muito importante. E você já deve ter... A essa altura, se você está jogando, você já deve ter esparrado aí em umas portas brancas. E também nos fantasmas que ficam invisíveis. Então vamos pegar um item que nos permite não só atravessar as portas brancas, como também derrotar os fantasmas na mansão. Aqui na Inquisição Federal. Vamos encontrar esse item tão importante. Um pulo duplo e... Uma força incrível, agora fica bastante trivial uma área dessa. Vamos atravessar. Os bichos berra de dor. Também a gente está socando uma espada de uns 5 metros na cabeça deles. Não tem como não gritar, né? Olha só. A primeira coisa que a gente está aqui não é o item. Não é o item, é mais para baixo. Temos um coldre do curativo que nos permite carregar... Mais injeções de cura. Vamos descer... Até o lugar aí. Chave. Olha só como a gente está forte. Nossa espada está no nível máximo, né? Ela escala... Com força classe S. Olha, estupidamente bruta. Vou mostrar para vocês onde a gente está. Que legal. Isso aqui passou em branco mesmo, porque... Era algo que poderia ser explorado... Desde que a gente comprou... A... A luva, né? Para escalar a parede. E atravessamos a inquisição. E pegamos a chave lá, no escritório do... Nem lembro o nome do homem, mas... Fica bem aqui. Lentes tecnológicas. Olha só que legal. Só de portar a lente tecnológica já nos permite... Atravessar a parede. Só vou mostrar para vocês no mapa onde fica. Na inquisição federal. Não é tão late game, mas a gente acabou deixando passar. Ela é explosiva. Não é tão late game, mas... Acá não tem mais nada. De passagens... Como essa... Não tem muitas portas como essa. Tem nota do nobre. Agora o que a gente pode fazer é... Como estamos explorando... Vamos tudo para a esquerda ali. Tem uma... Passagem que a gente... Não foi. Hoje é um vídeo só de exploração, viu? A gente só vai fuçar. De mais importante... Já foi. Olha só. Tem isso aqui também. Isso aqui... São... Quatro jazigos. Você tem que encontrar coisas... Os... Botões secretos. São quatro botões secretos. Olha só. Isso aqui também é... Early game. O anel que nos permite arrastar essa pedra... É bem no comecinho. Olha só que maravilha. Um elevador. Pretendo jogar uns 20 minutinhos apenas. Olha só onde a gente veio parar. Isso aqui... Se for encontrado... Logo de cara... É... Não tem muito sentido vir aqui. Então acho que é por isso que a gente nem veio. Olha só. A menininha que fazia oração aqui não está mais aqui. Aqui em cima... Dessa parte de muralhas de Mitrigal. Tem esse... Tem esse... Esse cantinho aqui. A gente encontra a chave... Para a cadeia. O que a gente poderia fazer é ir lá para a cadeia, né? A chave da cadeia. Aí fica assim. Item importante é a área secreta. Olha só. Templo dos deuses depósitos. Mais uma cadeia. Tem uma cara de cadeia. Com aquela chave que a gente pegou na igreja. Agora a gente pode... Abrir tudo. Se é um templo... Por que que a chave do carcereiro... Funciona aqui. Vocês vão ver que essa área é bem late game. Porque... Os inimigos são pesados, ó. Tá vendo? Nossa arma está estúpida. E mesmo assim a gente não consegue matar com facilidade os inimigos. Mas é assim. Vamos explorar isso aqui. Para cá não tem nada. Eu acho que para fazer o final verdadeiro... É necessário explorar todas essas áreas, viu? Eu não vou descer. Vamos para a esquerda. Tudo depois vai ser... Liberado. Uma área de inimigos. São os mesmos inimigos da catedral, né? Eu queria finalizar algum deles. Mas não vai rolar. Onde a gente está? É uma área bem grande, viu? A direção de cura nunca é demais. Agora a gente está com 13, né? Porque pegamos o cinto. Olha que área grande. Menos um. É muito dano. É muito dano. Tem que dar nele, ó. Pesadíssimo. A gente nunca pegou uma área de inimigo tão pesada. A poção está... A poção está rilando bem. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. E ao final temos o quê? Um amuleto. Olha só. Esse amuleto que a gente acabou de pegar, ele... Mais 5 de cura, mais 20 de parry. Ou seja, não serve para nada. Para a gente, que está usando só força e um botão. O único botão que a gente usa é esse ataque. Quem acompanha as gameplays aqui do canal, sabe que a gente dedica todo o nosso personagem a pura força bruta. E só. E o mínimo de botões possíveis. Para não cumprir a vida de ninguém. Para vocês verem que é possível. Completar o jogo sem... Complicar muito, né? Com raríssimas exceções, gente. Tem jogos que realmente você... Uh! Isso não está bom. Muito bem, vamos com calma aqui... Não pode desesperar. Eu não estou afim de... Bom... Tem que enfrentar, não tem jeito. Tanto que tem que bater esse inimigo. Tanto que tem que bater esse inimigo. É quase um chefe... Tão estúpido que é... A chave do carcereiro funciona. Polvora... Ganância... A gente quase não está usando a ganância. Eles corrigiram aquele bug que permitiu a gente fazer... Uma quantidade... Medonho de necrux... Era bem legal... Outra área de inimigos... Com calma... Com calma... Com calma... Olha... Não dá para ficar em pé aqui... Olha... Não dá para ficar em pé aqui... Parece no ofensivo... Mas... Não é, viu? Queimando... Caramba... A única poção que a gente usa é essa de queimando... Porque... Come demais o HP... Pronto... Resolvido o problema... Vamos evitar contato visual... Qualquer outro... Resolveu um problema... Pronto... Esse aqui é muito grande... O HP dele é muito imenso... Recebemos pedra de hemolinfa e uma injeção de cura... Ao final... Brasão da família... Esses brasões... Você precisa juntar quatro... Com eles... Você vai ter acesso a uma área... Não só secreta... Mas... Importante... Para fazer o final... Verdadeiro... Porque eu não posso usar o pulo duplo... Esse jogo exige demais da gente... Não consigo subir... Ai... 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 Ah tá... O pulo é muito fácil de fazer... Tranquilo... Tá louco... Tá louco né... Mas é assim mesmo... Tem jogo que gosta de castigar a gente... Olha isso aqui... Se tem condições... Quantidade de inimigo no lugar... Com um teto tão raso... Tentar isolar... Queria arrebentar esse nego... Com muita mais... Velocidade... Mas é impossível... A gente já veio por aqui... A gente já veio por aqui né... Essa é uma das passagens de saída... Essa área toda é para pegar o brasão... Um dos brasões necessários para o final verdadeiro... E aqui ó... Prontinho... É onde a gente começa o jogo... Vamos terminar de abrir as portas... Coitado desse bicho... Deixar aquele ali de boa... Com a chave do carcereiro encontrada lá na igreja... É possível abrir... Todas as portas... Se eu não me engano... Esse era o único... Único embrião... Disponível nessa área inteira... Muito bem... Agora eu vou para um lugar muito interessante... Onde a gente enfrentou um dragão de gelo... E fica... Aqui... É um chefe bem difícil... Mas você pode esbarrar... É difícil se você esbarrar nele muito cedo... É possível chegar nele... Bem early game... Se você derrotar ele... Ele te dá um monte de Necrux... E você consegue ficar bem forte... E ainda... Consegue uma arma bem da hora... Mas eu ainda prefiro essa arma aqui... Que a gente está usando... Com o item que a gente acabou de obter... É possível abrir... Esse baú... E conseguir o amuleto da lua cheia... Amuleto da lua cheia... 15% de dano de gelo... Defesa contra gelo... E resistência congelada... Faz sentido, né? Tem mais algum lugar? Interessante para ir... Eu acho que tem... A gente ainda tem... Mais 5 minutos... De vídeo... Vocês acham da gente ir para um lugar... Na verdade... Na verdade... Tem muita coisa aqui... Que não foi explorada, né? Tá... Não... Não... Vamos viajar... Vamos viajar... Para... Ah... Pode ser para passagem litúrgica... A gente não tinha o pulo duplo aqui... E agora... Que beleza... Para mostrar onde a gente está no mapa... A gente vai só até aquela porta ali... Mais um fígado seco... Dando os itens necessários... Para dar para a bruxa... Hum... Uma cacetada de item interessante aqui... Inclusive... Necrux... Uma boneca... Também... Um item necessário... Para a missão da... Criança fantasma... Mais um ebrião... Tá vendo? Só nessa... Só nesse pequeno trecho... Tem... Itens essenciais aí... Para... Para... Quase todas as missões do jogo... Onde a gente está... Bom... Eu tenho três minutos... Dá para abrir essa área aqui... De cima não dá? Não... Não dá... Talvez... É... Talvez... Talvez... Vai ficar um pouquinho mais longo... Mas... Não tem problema... Então... Para cá... Cidade de Mitrigal... Mais um ebrião... Mas... Por que não fazer na ordem... Né? Porque... Só assim... Embagunçado... Né? Se você tiver paciência... Para assistir o vídeo... Você vai ser recompensado... A gente vai direto... A parte lá de cima... Que a gente não alcançava... Tá vendo? Bem aqui... Era impossível de alcançar... Sai fora... Morcego... A gente já está sendo... Recompensado... Duramente... Inemigos pesados... Mas a gente é forte... Não tem nada... Pior que esse trem... Aqui... Derrota um... Não se aproxima dele... Acho que tem mais... Se não... Não tem não... Quatro... Fragmento de Amolinfa... Olha só... A gente achou um negócio... Que eu não queria achar... Muita gente olha esse coração... E fala... O que que eu faço? Tem que quebrar... Acabamos indo para o lado errado... Não vai dar tempo... Não vai dar tempo... Não vai dar tempo... Não vai dar tempo... Tá... A minha ideia... Em relação a essas lanternas... É fazer um vídeo só para isso... Então... Nesse aqui... Fica assim... A gente... Obteve... Normalmente... Onde tem essas lanternas... Tem algum segredo... Ah... Aqui... Isso aqui é até early game... Eu acho... Pedra lunar... Tá vendo? É tão early game... Que... Essa parte... Da lado esquerdo... Não requisa... Não necessitava... O pulo duplo... Bom... Vou fazer o seguinte... Tá bom por hoje... Tá ótimo... A gente explora outros lugares... Vamos voltar para o salão de... Oxnerville... E encerrar por aqui... Se gostou do vídeo... Deixa o seu like... Se inscreva no canal... Dona de nossos vídeos... A gente joga jogos de Metroidvania... Recomendações... Esse é os 3 em 1... Muito bom... Por sinal... Depois das correções... Deixa um comentário para a gente... A gente sempre gosta... Lendo e respondendo... E fica assim... Até o próximo vídeo... Viva a amizade...